Até a Rua da Alegria, que fica no setor Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia. Nós vamos mostrar o drama de uma família. A Gabriele está aqui com a filha, a Ana e a Gabriele, e o pai dela, o avô da criança. Nesta casa moram cinco pessoas. No momento, todas estão desempregadas, não é isso? É isso. Já faz seis meses que eu estou desempregada e meu pai já tem dois meses. Agora, mostra aqui, Magrão, por favor. A sandália desta menina tão linda, de apenas sete aninhos. O que acontece? Ela só tem este chinelo, só tem esta sandália, para ir para a escola, para ficar em casa, para sair, para tudo. E isso está servindo de chacota, não é? Ela está sofrendo bullying na escola. O que os coleguinhas falam com ela? Ah, todo dia você vai com essa mesma chinela, você só tem ela. Fica comentando, né? Comentário de criança. É isso. Vou chamar a Ana e a Gabriele. Vem para cá. Sete aninhos, está em qual ano da escola? Segundo ano. Segundo ano. E os coleguinhas estão falando o que com você lá? Fala que essa sandália não presta. Eles falam que a sandália não presta. Mas a sandália é tão linda. Você é muito linda. Obrigada. Olha só, que menina linda. Mas que acaba sofrendo. É criança, gente. Criança acaba sofrendo e fica muito sentida. E a mãe, claro. A criança já chega triste, já chega chateada. A mãe acaba sentindo também. O avô da Anny é pedreiro, mas está há dois meses sem conseguir trabalho, né? É trabalho que eu estou mexendo com o negócio do exame de médico. Eu estou até com o exame aqui, né? Porque tem muita gente que fala que a gente não trabalha porque não quer, porque não é, gente. Eu estou trabalhando. Eu tenho problema de pressão alta, porque eu estou fazendo aqui. Eu tenho que fazer um controle de pressão. E esse aqui eu não estou conseguindo o check-in, né? Eu estou correndo atrás porque eu consigo fazer. Esse aqui é um controle de pressão, porque eu não tenho condição. Eu trabalho com pressão alta, né? E eu, assim, eu tenho dó da minha filha, porque ela não tem a obrigação de estar mantendo a casa, porque ela tem a filha dela para cuidar, né? Ela tem outro menino que paga a pressão. E a obrigação é minha, né? Mas o filho pode fazer o quê, né? Ela está sendo a mãe de dentro de casa, é ela, né? E a casa é muito simples. Fica aqui em Aparecida de Goiânia. Podemos entrar? Vamos mostrar para quem está em casa também acompanhar de perto o drama de toda a família. É uma casa muito simples, muitos móveis. A família ganhou de doação. As pessoas acabam ajudando também, sensibilizando com a história de vocês. É, sim. Esse aqui foi ganhado, esse aqui também foi ganhado. Quase tudo foi ganhado. Agora, você estava me contando que trabalhava como copeira, foi mandada embora. E esse mês é o último de seguro-desemprego. Eu até peguei já a última parcela. Aí agora é começar a correr atrás de serviço. Essa última parcela, uma parcela de um salário mínimo para sustentar uma casa com cinco pessoas. Pagar aluguel, fazer despesas dentro de casa, água e energia. Não sobra para comprar uma sandália nova. Você gostaria de ganhar uma sandália nova? Gostaria. Gostaria? Qual a cor? Rosa. Uma sandália rosa. E você ia ficar muito feliz? Sim. Gostaria de ganhar roupas novas também? Sim. Para você de casa, que está nos acompanhando agora, puder ajudar, puder colaborar, nós vamos deixar aí os contatos da família. Porque é uma família muito pobre mesmo, muito humilde. Olha só, vamos mostrar aqui, olha. São móveis muito simples, uma mesa aqui, uma mesa de plástico bem pequena. A única mesa que tem aqui na cozinha, para fazer as refeições, o fogão, uma geladeira. Posso abrir aqui? Olha só. Água, água e água. Quem tiver boa vontade, coração e puder ajudar, será sempre bem-vindo e só tem a agradecer. E que Deus abençoe a cada um que puder estar ajudando. E que Deus abençoe a cada um que puder estar ajudando.